Os estudos sobre o novo CPC vêm sendo aprimorados à medida que sua aplicação se tornou obrigatória desde março de 2016. Assim, é importante estar alinhado com a doutrina e legislação relacionada ao novo diploma e com as experiências, tanto dos autores como dos demais profissionais do direito. Além disso, o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária no direito do trabalho, no direito administrativo, eleitoral, direito tributário, por exemplo.